Bem, então, dando continuidade ao nosso evento que se iniciou hoje pela manhã, vamos ter aqui o debate entre os professores, mas antes de passar a palavra para o professor Adriano e para os professores Nisamar e professor Paulo Faria, gostaríamos só de fazer um breve balanço e dizer da satisfação que nós tivemos com o desenvolver e o desenrolar do evento, que foi bastante produtivo, os debates foram muito bons, os grupos que ficaram muito bem ajustados, tivemos um trabalho bom de diversos colegas aí e acho muito bem alinhados todos, acho que o grupo foi bem interessante, bem bacana e nós temos a intenção de seguir, esse é o primeiro evento, então, na verdade, nós temos a intenção de realizar próximos e acho que o grupo que está se formando é muito bom e estamos vendo pessoas, colegas de outros locais que não apenas de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, mas do interior do estado, compareceram de outros estados, então, isso dá um prestígio muito bom para o nosso evento e torna ele cada vez maior e os debates ficam reconhecidos, nós começamos a ter conhecimento das pesquisas de outros colegas, de outras instituições e acho que essa é uma ideia muito boa. E, então, gostaríamos de agradecer a casa, porque nos deu um apoio, a nossa coordenação, o nosso curso, agradecer também a coordenação dos outros cursos, aqui presentes pelo professor Paulo Faria e pelo professor Nittamar, que deram apoio. Eu gostaria de agradecer aos meus colegas, porque foi um evento organizado por alunos, apenas pelos alunos do programa de faz-graduação, então, os representantes da URSS, que é a Grace, e a Kátia, representante da PUC, que a gente desenvolveu junto com outros colegas do comitê científico, que a gente conseguiu desenvolver, acho que um bom trabalho, acho que essa é a avaliação geral. O apoio de alguns colegas que se destacaram aí na questão do nosso caderno de resumos, que acho que ficou bastante interessante, bem bacana mesmo, que serve o Jasson. E os colegas do comitê científico também, aí eu não teria uma lista aqui de todos para agradecer, porque fizeram o evento acontecer. Então, queria agradecer o apoio também da Editorial Filosofia, que deu um apoio muito bom também para que saísse o nosso caderno de resumos. Então, feitas essas considerações, estamos aqui os nossos coordenadores, é uma honra para nós que os três estejam presentes, para tratar do tema que é de nosso interesse, nós alunos, que é o subtítulo Filosofia no Brasil, Avaliação e Perspectiva. Então, faço a palavra ao professor Adriano, que dirija o trabalho a partir deste momento. Muito obrigado, André. Eu queria começar saudando aos alunos e dando as boas-vindas àqueles que estiveram aqui durante todo o dia, em especial agora aos dois colegas, o Paulo Faria e o Nittamar, que se reúnem aqui nesta mesa. E gostaria de parabenizar os estudantes. O que o André relata é modesto perto do que vocês alcançaram. Eu estive, durante a tarde, sobretudo, olhando um pouco as salas, então não pude ficar muito tempo. Nós tínhamos um outro evento acontecendo na Unicinos, da unidade de pesquisa, e fiquei realmente muito feliz de ver o modo como estavam funcionando as discussões, as mesas e tudo organizado realmente por alunos. Então, eu acho uma iniciativa impressionante, algo que, enfim, dignifica a pós-graduação no Rio Grande do Sul, que, aliás, é uma coisa que nós devemos falar nesta mesa aqui, um Estado que tem uma história e uma força, uma vitalidade em filosofia, que merece ser expressa como aconteceu neste evento de hoje. Então, eu parabenizo a vocês pela iniciativa, pelo trabalho. De fato, isso foi resultado dos alunos. Nós demos o apoio, mas nada mais do que isso, porque, realmente, a realização foi integralmente dos estudantes. Bom, então, parabéns a vocês e bem-vindos à Unicinos, bem-vindos os dois colegas. Nós vamos fazer da seguinte maneira o nosso trabalho de hoje. É uma mesa um tanto informal, então, nós não vamos... A filosofia, em sentido estrito, aconteceu durante o dia. Então, agora, nós vamos conversar um pouco sobre as nossas impressões nesse tema. Acho que é uma discussão muito importante, que poucas vezes tem lugar, então, que tenham conseguido nos reunir os três. Para conversarmos sobre isso é muito importante, inclusive para nós mesmos, eu dizia ao Faria, a gente ouve pouco as impressões uns dos outros sobre essas perspectivas. Afinal de contas, nós estamos neste bar como sujeitos dessa história e é sempre importante ter como baliza as opiniões alheias. Nós vamos proceder, então, com uma apresentação, uma fala, digamos, instigadora de 15 minutos, mais ou menos, de cada um, começando pelo Paulo Faria, em seguida o Nittamar, e depois termino eu, e aí abrimos para a discussão. E aí fazemos um bate-papo aqui com vocês. É isso, então. Antes de mais nada, obrigado aos organizadores pelo convite, obrigado aos meus colegas pela ocasião de estar aqui. Eu quero dizer que, em matéria de fala instigadora, eu não tenho muito mais do que um par de considerações a pôr na mesa, na ordem do dia, a guia de um convite para que nós troquemos ideia aqui sobre em que estágio nós andamos, de um processo do qual nós somos todos herdeiros, um processo que está em curso, um processo do qual um evento como esse, que vocês estão protagonizando aqui hoje, na Unicinos, é uma etapa que é o processo de profissionalização da vida e da atividade filosófica no Brasil. Então, eu acho que valia a pena balizar um pouco, um par de referências históricas a como é que esse processo se deu. Eu vejo, assim, três etapas, pelo menos, merecedoras de destaque. que filosofia se fez e como foi feita no Brasil até meados do século XX? É um assunto sobre o qual eu gostaria de saber mais do que eu sei. Eu gostaria de saber exatamente o que pensou Farias Brito ou o que pensou Tobias Barreto e eu confesso não saber nada. E eu suspeito e receio que a minha ignorância desses fundadores do pensamento filosófico no Brasil, Matias Aires, não seja uma idiosincrasia minha, mas reflita um fato acerca da história da profissionalização da filosofia no Brasil. Ela é marcada por um momento em que um corte profundo é traçado com relação ao passado do pensamento filosófico nas suas tentativas incipientes de instituição no Brasil, que é a fundação da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de São Paulo, que nos deu o que foi e permanece sendo, para muito do que se faz em filosofia no Brasil, um primeiro paradigma do que era fazer filosofia profissionalmente. Um primeiro paradigma do que era trabalho rigoroso, acadêmico e filosofia, paradigma em relação ao qual, virtualmente, tudo o que precedeu tendeu a ser desqualificado como ensaísmo, diletantismo de pessoas principalmente talentosas, cultas, imaginativas, etc., etc., mas qualquer coisa aquém do que se espera que seja um filósofo treinado para praticar profissionalmente a filosofia. E esse primeiro paradigma que a gente teve foi transmitido por uma geração de professores, a maioria deles franceses, que definiram uma espécie de programa e projeto pedagógico da Faculdade de Filosofia da USP e que trouxeram um método, um estilo de trabalho que constitui, então, a meu ver, o primeiro paradigma de trabalho profissional rigoroso em filosofia no Brasil. E era, assim chamada, a análise estrutural de texto à maneira francesa. Em que consiste esse negócio aí? Essa arte cujos somos pontífices, eram os professores Victor Goldschmidt e Marcel Guerrou. Guerrou é autor de um livro importante, até hoje todo mundo estuda sobre Descartes, Descartes segundo a Ordem das Razões. Ele também é autor de um livro bem mais abstruso sobre a natureza dos sistemas filosóficos, onde muito da metodologia empregada em análises específicas de Descartes ou de Spinoza ou de Berkeley que ele produziu é explicitamente tematizada. E de Ilem para Goldschmidt que escreveu sobre Platão e também escreveu coisas metodológicas sobre a natureza da reflexão filosófica. Bom, a meu ver, esse chamado estruturalismo francês é uma espécie de rebento tardio do idealismo alemão. O que o estruturalismo francês herda do idealismo alemão é a concepção de que a filosofia é um conjunto de sistemas. cada sistema filosófico definindo-se por uma economia interna de conceitos e por uma arquitetura interna de postulados, axiomas e consequências desses axiomas, etc. Uma consequência importante que isso aí tem é que a investigação filosófica consiste na investigação da estrutura interna de um sistema filosófico. Uma segunda consequência importante que isso aí tem, bom, e a análise de texto consiste nisso, quer dizer, ler um filósofo consiste em encontrar a estrutura do sistema do qual o texto filosófico é uma exibição. Então, o livro do Gerruch que eu já citei aí, Descartes II, da Ordem das Razões, é isso, lê-se as meditações em busca da Ordem das Razões. Isso é da economia interna de um sistema do qual o texto cartesiano é uma exibição. Uma consequência que essa concepção da filosofia como um conjunto de sistemas tem é a ideia de que esses sistemas são radicalmente incomensuráveis. Tanto Gerruch como Goldschmidt tematizaram isso de maneira muito explícita. Isso eu estou aludindo a essas coisas é porque isso de diferentes maneiras e na maioria das vezes de maneiras muito subliminares terminaram incorporando uma certa atitude em relação à filosofia e à investigação filosófica que se disseminou no Brasil a partir desse epicentro que foi a Universidade de São Paulo. Fazer filosofia é essencialmente debruçar-se sobre um texto filosófico para reconstruir o sistema do qual esse texto é uma disposição. Como cada sistema instaura a sua própria ordem das razões esse é o termo de Gerruch ou o termo de Goldschmidt é instaura o seu próprio tempo lógico os sistemas são rigorosamente incomensuráveis. Não faz absolutamente nenhum sentido perguntar para Gerruch que escreveu competentemente sobre Descartes ou sobre Berkeley quem de Descartes ou de Berkeley sobre tal ou qual problema terá razão. Não há comparação possível porque não há termo médio de comparação dado o postulado de que cada sistema institui a sua própria ordem interna das razões. Uma série de consequências se seguem daí mas a principal delas é que o primeiro paradigma que nós temos de trabalho profissional de filosofia é o comentário e em segundo lugar o comentário conduzido por esse postulado fundamental segundo o qual a tarefa do comentador não é avaliar um sistema filosófico mas é restituir. Simplesmente não há tal coisa como a avaliação de um sistema filosófico porque os sistemas são rigorosamente incomensuráveis. a meu ver é um mérito extraordinário dessa figura incomum da vida eleitor brasileira que é o professor Oswaldo Porchat ter sido responsável por tirar todas as consequências dessa metodologia que estabeleceu no Brasil o comentário de texto um texto clássico de filosofia como o primeiro paradigma do que era fazer filosofia profissionalmente. quando o professor Porchat proclamou-se subitamente inesperadamente um adepto tardio do ceticismo pirrônico ele pretendeu não estar fazendo com isso senão numa certa gíria contemporânea se chama sair do armário ele disse olha eu sou um cético eu considero o conflito das filosofias perfeitamente indecidível perguntem-me o que Aristóteles tem a dizer sobre ciência eu escrevi um nível inteiro chamado ciência e dialética em Aristóteles perguntem-me o que tem a dizer sobre causação Hume ou Carnéades eu teria alguma coisa a dizer mas não me perguntem quem tem razão eu não tenho quaisquer opiniões a esse respeito numa memorável sessão plenária da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia realizada em Diamantina Porchat proferiu uma conferência intitulada Eu era feliz e não sabia era uma narrativa autobiográfica em que ele diz o seguinte no tempo em que eu era como os meus colegas todos uma autoridade em porque um é especialista em Kant o outro é especialista em Espinosa o outro é especialista em não sei quem então quando eu era uma autoridade em Aristóteles estava tudo bem o dia que eu disse a verdade mais íntima acerca daquilo que todos nós fazíamos a saber que ninguém tinha nenhuma opinião filosófica porque ninguém tinha ousado ter porque ninguém tinha sido treinado sequer para a possibilidade de tal coisa aí eu comecei a levar a paulada de tudo que era lado Bom eu menciono o Porchat porque ele está no centro da iniciativa de instituir a primeira alternativa de uma reação a esse paradigma estruturalista de análise de texto que responde pelo fato de que até hoje nove em cada dez dissertações de mestrado ou tese de doutorado em filosofia nesse país são da seguinte forma geral o conceito de x em y onde x é uma variável para o nome de um problema filosófico e y é o nome próprio de um autor na década de 70 Porchatou uma iniciativa em ruptura justamente com essa tradição uspiana da qual ele em um certo sentido é o representante mais puro de fundar o centro de lógica e epistemologia da Universidade de Campinas que foi responsável pela importação do segundo paradigma de filosofia profissionalizada que a gente teve no Brasil que foi a filosofia analítica A meu ver a filosofia analítica tal como foi introduzida no Brasil tem peculiaridades tão únicas como teve a análise estrutural de texto tal como ela tinha sido desenvolvida na USP É um fenômeno singular e insuficientemente compreendido que a geração de analíticos brasileiros que se organizou em torno do centro de lógica e epistemologia da Unicamp nos anos 70 é essencialmente constituída de herdeiros do otomismo e que a filosofia analítica aparece como uma e ingressa no Brasil como uma alternativa à análise estrutural de texto na forma de uma espécie de versão adiornata modernizada e sofisticada da velha tradição da filosofia pere As metáforas favoritas dos filósofos analíticos brasileiros são coisas como a geografia lógica dos conceitos o espaço lógico das razões A ideia fundamental é de que investiga-se as propriedades de sistemas conceituais que têm propriedades e relações topológicas geométricas se vocês quiserem mas que estão essencialmente fora do tempo a filosofia é concebida por esses filósofos analíticos pioneiros dos anos 70 da USP como a investigação de sistemas não mais de ideias temas filosóficos historicamente constituídos não mais como a investigação de textos filosóficos assim decifrados mas de complexos de problemas que se reiteram e que se repõem e que são essencialmente atemporais a filosofia é a investigação para usar a descrição de um filósofo caro a todos esses analíticos campineiros a que eu estou fazendo alusão aí é a investigação daquilo que no prefácio do seu opus magnum individuos troçam de ser um núcleo fundamental do pensamento humano que não tem história as categorias fundamentais em termos das quais toda a experiência humana possível é pensada trate-se de experiência cognitiva prática ou lá o que seja isso pode dizer que as duas figuras da filosofia profissionalizada como a gente teve no Brasil sucessivamente primeiro na Universidade de São Paulo com o paradigma da análise de texto e depois com a filosofia analítica dos neotomitas convertidos a Wittgenstein e Russell que constituíram o centro de lógica e epistemologia tem um traço em comum fundamental que é uma enorme dificuldade de pensar a relação da filosofia com o tempo histórico com exceção da tradição relativamente marginal do marxismo no Brasil há muito pouco e dos hegelianos é preciso que se diga há muito pouco esforço de pensar a relação da filosofia com o tempo histórico e isso reflete na dificuldade que a gente tem de pensar o estágio em que os nossos esforços de instituição de uma tradição filosófica se encontram e onde é que eles se inserem no estado em que as coisas estão no cenário do que é a filosofia contemporaneamente o que eu queria dizer por fim para pontuar isso é que esses dois primeiros paradigmas tornaram possível de qualquer maneira a concepção de um projeto de profissionalização da atividade filosófica no Brasil do qual o terceiro e decisivo foi a instituição do sistema nacional de pós-graduação eu acho eu acho que aí alguma coisa está acontecendo que de maneira muito acelerada está mudando profundamente a nossa concepção do que seja fazer filosofia e talvez o traço mais característico disso seja o fato de que o sistema de avaliação da CAPES o sistema de avaliação dos programas de pós-graduação o sistema de incentivo a publicação a maneira como se espera e se cobra que a produção intelectual na área da filosofia seja divulgada avaliada e posta em circulação está mudando drasticamente o último resíduo não liquidado daquele diletantismo com o qual se pretendeu romper começando a ensinar os jovens os pianos dos anos 40 e 50 a fazerem leituras rigorosas de Descartes ou Kant ou lá o que seja que eles aprendiam a fazer então a saber o fato de que a filosofia finalmente começa a deixar de ser o atributo de certas personalidades notáveis até muito recentemente até a geração dos que foram os meus professores possivelmente os nossos professores a filosofia era um atributo de personalidades os grandes professores de filosofia eram caras que se distinguiam por um estilo pessoal e a filosofia que eles faziam era indissociável do fato de que eram eles que a estavam fazendo bom, hoje em dia é mais e mais manifesto que a produção intelectual filosófica no Brasil circula de uma maneira autonomizada em relação à personalidade daqueles que a produzem nós começamos a nos acostumar com o fato de que a grande aula a grande palestra asseguram e vêm se empenhando em cultivar a gente fez um imenso progresso nesse sentido e uma consequência disso é que a produção filosófica brasileira começa a ser perceptível agora na forma de escritos e não mais na forma de performances brilhantes geniais inspiradas ou inspiradoras desta ou daquela personalidade ilustre uma consequência disso é também o fato de que pela primeira vez uma nova modalidade de visibilidade da produção intelectual brasileira está se manifestando no fato de que os autores brasileiros que escrevem filosofia estão se lendo uns aos outros a gente cada vez mais encontra referências a autores brasileiros na bibliografia de tese de dissertações de mestrado e na literatura que nós estamos produzindo nós estamos levando em conta uns aos outros o que estamos escrevendo por quê? porque nós estamos todos participando de um sistema em que compulsoriamente nós estamos nos lendo uns aos outros nós estamos é parte integral da nossa vida avaliando projetos de pesquisa avaliando pedidos de financiamento para eventos acadêmicos avaliando artigos submetidos a publicação nós nos estamos lendo e isso confere pela primeira vez a vida filosófica no Brasil a característica incipiente de uma comunidade que existe por mérito agora do seu do produto do resultado final antes que pelo mérito dos indivíduos que protagonizam esse ou aquele episódio particular de eu procurava alguma espécie de metáfora dramatúrgica para eventos como a espécie de evento que eu não quero que este aqui venha a ser e é com essas sugestões iniciais que eu queria então provocar a reação do Tamar e do Adriano Bom, eu também começo elogiando e parabenizando a comissão organizadora sobretudo a iniciativa dos estudantes de pós-graduação eu não não pude assistir as apresentações assim como o Paulo a gente estava tão envolvido com um monte de reuniões bom, somente hoje eu tive três reuniões e de atividades docentes e outros tipos de atividades acadêmicas e podemos pelo menos vir aqui para compartilhar um pouco da nossa própria percepção da situação da filosofia e mais com esse intento de termos um bom bate-papo eu pelo que eu conheço bem do Paulo e do Adriano eu tenderia a concordar com a maior parte das colocações sobre as nossas percepções individuais e mais ou menos autobiográficas apesar das nossas diferenças em termos de itinerários e mesmo áreas de interesse em pesquisa filosófica mas por exemplo a primeira coisa que o Paulo iniciou a apresentação eu tenderia a concordar totalmente eu digo isso porque nem todo mundo concorda com a abordagem com relação ao início da atividade propriamente filosófica no Brasil a partir da USP eu pessoalmente tendo a concordar com a matéria que saiu uma vez na Folha de São Paulo dizendo que a filosofia no Brasil só inicia mesmo a partir do do professor Gianotti eu pessoalmente concordo totalmente com isso como eu não fui aluno do professor Gianotti não seria suspeito dizer que realmente como o Paulo colocou antes do século XX nós não tínhamos propriamente essa cultura filosófica que é uma coisa que leva um certo tempo e que a meu ver realmente está muito bem consolidada agora no século XXI não somente pela diversidade de áreas que a gente vê que são contempladas por exemplo quando você entra na página ali da Ampoff e vê todos os GTs em diferentes áreas não somente do ponto de vista temático pensando desde filosofia teórica epistemologia lógica filosofia da ciência passando por filosofia prática ética filosofia política filosofia do direito até estética filosofia da arte etc a gente vê que tem GT para todas as áreas que nós podemos imaginar como sendo as mais importantes de uma forma muito abrangente e também com relação a autores mesmo que pessoalmente alguma pessoa ou outra possa dizer puxa não sabia que esse autor aqui era importante não considero um filósofo importante mas acho que também desse ponto de vista da formação de um cânone de autores que nós devemos estudar ou que seriam fundamentais para o estudo da filosofia eu creio que todos os autores importantes das mais diversas tradições estão bem representados no cenário filosófico atual do Brasil então como o Paulo falou mais desse dessa tradição vindo do pochá do ceticismo também do clê da filosofia analítica eu posso dizer alguma coisa sobre filosofia continental por coincidência foi também a área onde eu tive o maior tempo para a minha formação filosófica embora eu fosse aluno da engenharia fiz dois anos de engenharia eletrônica e inicialmente quando comecei a ler esses livros de vulgarização tipo Albert Einstein como vejo o mundo a tradução em português isso me interessou me fez suscitou um monte de questões e interessantemente um autor como Einstein é físico matemático mas ele ali chuta para tudo que é lado e fala um monte de coisas sobre por exemplo política e isso me interessou muito exatamente pelo fato também de ter crescido durante ditadura militar enfim eu me interessei muito por essa área de ética e filosofia política mas são dois cortes bem diferenciados você falar em termos de ética e filosofia política como uma divisão temática e pensar em filosofia continental mais como escola de filosofia e interessantemente inicia a partir dessa recepção de Freire como a filosofia analítica que tanto Adriano como Paulo tem sido grandes especialistas e representantes dessas correntes analíticas a partir de Wittgenstein Moore Russell etc mas na filosofia continental a partir de Russell e depois muita gente pensa mais ainda a partir de Heidegger e com as apropriações francesas de Merleau-Ponty Foucault a Ricard a Levinas etc o interessante é pensar que muitos desses nossos importantes apais fundadores digamos assim da filosofia a partir dos anos 40 50 e 60 no Brasil tiveram oportunidade primeiramente ou em algum momento das suas vidas de trabalharem na França ou de estudarem com alguns desses autores por exemplo eu penso no Gert Bornheim que eu considero um dos maiores filósofos de todos os tempos do Brasil segundo essa classificação da filosofia que vem no século XX como representante de uma tentativa de um filosofar original aquele livro dele de introdução à filosofia quase todo mundo leu até em curso de direitos eu me lembro que minha irmã que era formou em direito ela me deu o livro que eu disse isso aqui eu nunca vou entender então me passou o livro depois mas também pensamos a Marilena Schaui que trabalhou com a Merleau-Ponty o próprio professor Gianotti que foi um dos grandes introdutores da fenomenologia no Brasil ao Gerard Lebrun que foi professor com a cátedra na USP durante tanto tempo e que era um grande amigo do Foucault e foi graças ao professor Lebrun que o Foucault se interessou tanto pelo Brasil ele chegou a vir cinco vezes ao Brasil algumas das conferências que ele fez no Rio até hoje são consideradas das mais importantes para o trabalho que se faz agora mais ainda no século XXI depois nós pudemos pensar o grupo heideggeriano de professores que trabalharam diretamente com Martin Heidegger o Benedito Nunes continua até hoje no Pará apesar de ter tido convites para lecionar em Paris e em outros grandes centros mas interessantemente resolveu se dedicar ao seu trabalho em literatura e filosofia continental em Belém do Pará o professor Ernesto Stein que sem nenhum favor ao sogro é o nosso grande introdutor do pensamento heideggeriano das traduções que o Stein a fez ainda para a coleção dos pensadores de muitos grupos de pesquisa ligados ao pensamento de Heidegger e até mesmo com interessante articulação com a filosofia analítica isso é outra coisa muito interessante aqui no nosso país nós temos essa diversidade de leituras por exemplo o Emmanuel Carneiro Leão que foi outro discípulo direto de Heidegger juntamente com os dois que eu acabei de mencionar e mais o Gélico Lotharic o Carneiro Leão vai numa direção mais poética pós-moderna mas interessantemente nós temos essa possibilidade de leituras analíticas de leituras que vão na direção da filosofia da matemática por exemplo o nosso colega Jairo em São Paulo com interessante leitura da filosofia da matemática de Rousseau o professor Flickinger que foi professor muito tempo na UARDS e depois na PUC-RS também foi aluno do Gadamer e um dos introdutores da filosofia hermenêutica no Brasil e aqui na Unicinos nós temos vários colegas que seguem essa tradição da filosofia hermenêutica enfim nós podemos ver que houve um efeito de a a duplicação de reprodução de ideias de formação de pesquisadores isso é muito importante eu me lembro que como eu tive minha formação a toda fora do Brasil mas quando eu ouvi falar do professor Newton Costa quando eu estava fazendo as provas de proficiência em língua estrangeira na Universidade de Estadual de Nova Iorque e para minha surpresa o português era uma das línguas que poderia ser escolhida como língua estrangeira por causa da contribuição do professor Newton Costa e isso é muito interessante dependendo da área que a pessoa fosse trabalhar mas é interessante ver o reconhecimento fora do Brasil da contribuição que esses colegas e professores brasileiros fizeram para a construção da filosofia brasileira dessa cultura filosófica brasileira uma coisa que eu acho muito interessante também o Paulo assinalou mas no meu caso eu acho particularmente interessante é que a gente não entre num tipo de bairrismo linguístico na filosofia ou seja de dizer olha eu sou que eu lidia alismo alemão e para mim só na Alemanha se faz filosofia como dizia o Caetano Veloso alguma coisa desse tipo mas também a gente vê outras pessoas que puxam outro dia eu vi de um colega francês essa leitura meio chauvinista ou de algum colega britânico que vai dizer que só na filosofia de língua inglesa eu acho interessante no Brasil a gente tem a oportunidade de cotejar autores que vêm de línguas diferentes e é interessante que mesmo entre os colegas eu sei que o Paulo e o Adriano também tiveram essa oportunidade é muito interessante a gente ver por exemplo o que é a recepção alemã de Ross não auto-americano ou como é que os franceses recebem o liberalismo de origem britânica e esse tipo de cruzamento é altamente a salutar e profícuo e eu creio que no caso do Brasil até mesmo dada por causa da nossa diversidade étnica etc esse multiculturalismo no Brasil eu acho muito bom que a gente possa ter essa liberdade de trabalhar diferentes autores e diferentes tradições e uma coisa até que eu diria diria mais ainda é um comentário que já faço até para provocar o pensamento a discussão aqui com os colegas na minha opinião eu acho que até no Brasil a gente devia ousar um pouco mais muitas vezes quando a gente está em bancas sobretudo de doutorado a pergunta mais comum é essa qual é a tese que o candidato a candidata se propõe a defender aqui pode entregar 200 páginas 300 páginas e não conter exatamente uma tese original ou uma tese que se propõe a ser uma contribuição original para a filosofia eu achei muito interessante ver recentemente o professor Ricardo Terres numa banca na PUC e dizer olha o candidato foi ousado e até escreveu uma tese com um número menor de páginas do que a gente está mais acostumado a ver mas ele teve a coragem de defender uma tese isso já deu grande mérito para a sua tese comentava o nosso colega Nelson Boeira e eu acho isso muito interessante realmente é difícil a gente ver isso e às vezes muitos professores não estão incentivando isso pela ideia de ficar sempre repetindo e só fazendo exegeses de textos e muito assim naquela de reproduzir apenas fielmente o que tal autor disse em tal momento eu acho muito interessante vermos hoje que vários colegas brasileiros estão tentando por exemplo fazer uma leitura analítica de filosofia medieval isso é muito interessante o de filosofia grega então eu acho que no Brasil a gente tem que tentar mais isso por exemplo essa interlocução entre tradições do tipo de filosofia analítica e tradições continentais eu acho altamente interessante que tenhamos mais não é contrapontos a interlocuções não é polêmicas isso é outra coisa que eu acho que eu acho até uma vez ouvi isso do Michael Wrigley dizer olha os brasileiros tem medo de criticar o outro colega em público com medo que se torne uma coisa pessoal e aí às vezes eu sinto isso que a gente não parte muito para polêmica e isso é uma coisa importante e muito boa de ser feita e sobretudo não deve ser confundido com nada de ordem pessoal eu creio que o ambiente que nós temos de coleguismo de amizade no sentido mesmo platônico de filia é muito interessante no momento e em particular eu concordo com o Adriano aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um cenário muito propício para que tenhamos mais eventos como esses o Paulo deve se recordar dessa experiência nos Estados Unidos também dos consórcios que se fazem em todas as cidades americanas consórcios de filosofia unindo trabalhos de pesquisadores de adicentes de colegas de diferentes instituições eu acho que a gente pode institucionalizar esse tipo de evento e mais uma vez parabéns aos estudantes de pós-graduação sobretudo eu admiro muito isso da iniciativa e do do esforço do entendimento que foi feito por parte dos estudantes obrigado eu tinha agora cabe a mim nos próximos 15 minutos mais ou menos eu tinha pensado uma intervenção e acabei de mudá-la radicalmente eu vou não radicalmente os temas estão aí presentes mas eu quero fazer a minha intervenção contando um pouco de história e me permita mesclar nessa história elementos biográficos como é inevitável nessa discussão espero fazer isso porque vale a pena essa inscrição vai fazer o seu discurso do método mais ou menos então porque nós estamos fazendo uma um debate que tem um elemento peculiar o elemento peculiar a escolha foi sábia no final das contas porque o Paulo Faria aqui tem uma trajetória primeiro muito substantiva no Rio Grande do Sul e que conhece essa tradição pode fazer na sua primeira intervenção esse relato que a primeira parte que era a avaliação e nos colocou o panorama da filosofia como é que a filosofia no Brasil se estabeleceu como filosofia profissional e ele fazia menção a essas figuras figuras solenes nós podemos dizer que foram os pais fundadores pais fundadores da filosofia e o Nittamar fez uma abordagem fazendo uma avaliação digamos do momento atual e mencionando coisas assim o que é o peculiar é que nós estamos falando é uma geração intermediária eu estou com esse tema na minha cabeça há algum tempo que nós somos uma geração intermediária e uma geração intermediária que sofre como sofrem os pais de netos de avós é óbvio isso que eu estou dizendo mas a situação é a seguinte os seus pais quando olham o futuro veem os netos e passam em cima completamente dos próprios filhos então os filhos que estão lá suando a camisa para cuidar dos netos mas o futuro está nos netos nós somos uma geração é um pouco ensanduichada entre os pais fundadores e essa explosão de filosofia que vive o Brasil então é interessante que essa geração tem de falha um pouco por isso o elemento autobiográfico tem sentido para fazer a vinculação entre o passado e o futuro e essa discussão sobre a filosofia no Brasil imagine o ano dos anos 80 a primeira parte dos anos 80 provavelmente seja essa a data do nascimento de muitos de vocês então estavam nascendo no final dos anos 70 começo dos anos 80 o Brasil passava por uma mudança importante política e o debate que estava muito adormecido voltou mais ou menos livre mas com muito mais liberdade nas universidades e o que essa universidade recuperou para a geração que era a nossa geração ela recuperou os anos 60 então essa geração que estava ali fora e começou a voltar nos trouxe toda aquela carga então nós tínhamos uma visão nos anos 80 que era mais ou menos os anos 60 15 anos depois havia um certo adormecimento e estávamos lá com muita discussão com muito debate político com muita um país por ser refeito e etc então imagine esse começo dos anos 80 em que entre o final dos anos 60 e os anos 80 aconteceu no país algo muito interessante que foi a proliferação das universidades houve aí um avanço no ensino superior que não era conhecido nos anos 60 o movimento dos anos 60 desses pais fundadores na USP o lago de São Francisco no Rio de Janeiro ali nós estamos falando em núcleos muito pequenos isso quando veio os anos 80 já era diferente imagina então um sujeito nesses anos 80 no interior do Brasil à procura de pós-graduação e qual uma das razões de decisão de fazer pós-graduação é que haja uma bolsa então esta nossa geração é filha da CAPES no sentido do sistema de formação de pós-graduação porque a CAPES começou a dar bolsas e começou a formar pessoas e as pessoas podiam por conta disso começar a se deslocar pelo país então nós fazemos aqui veja que esse relato que tem elementos autobiográficos é um relato de uma geração também naquele momento que é o começo dos anos 80 o criptar a discussão nas universidades não correspondia ao desenvolvimento do pensamento nacional claramente não correspondia havia muito mais perguntas sendo feitas do que textos e respostas prontas para serem dadas pensamento acumulado o que havia era qualidade técnica estabelecida porque sobretudo na filosofia havia uma filosofia que já tinha se profissionalizado a USP já estava dando os seus frutos e eram bons frutos mas não havia respostas às questões nacionais a investigação não estava ocupada com isso se você pensa a tradição brasileira para tocar um ponto que foi levantado pelos dois colegas a tradição brasileira do pensamento brasileiro não se identifica com a história da filosofia brasileira enquanto a história da filosofia brasileira profissional sobretudo depois do evento USP esteve dedicada a esse elemento de formação técnico profissional aliás muito bem colocado porque a posição padrão era eu não tenho elementos critérios de decisão entre os sistemas o pensamento brasileiro pensamento brasileiro não só em filosofia pode ser visto na história em diferentes momentos por figuras muito importantes figuras que aportaram em lugares que são distintos da filosofia no direito por exemplo se você olha a tradição de discussão interna do direito é inteiramente feita referida a autores brasileiros então ali há esse elemento na sociologia nós temos autores brasileiros aos mortos etc é interessante que nos anos 80 com todo aquele fervilhar de problemas a filosofia quando procurada para responder a esses problemas tem a oferecer um modelo técnico um instrumental técnico poderoso isso significou no meu caso pessoal vir ao Rio Grande do Sul eu disse o Rio Grande do Sul era e continua sendo uma expressão importante em filosofia nós não vamos ter tempo de falar sobre isso eu faria isso melhor do que talvez nós dois que não temos uma história tão longa no Rio Grande do Sul mas era um estado importante então isso significou vir fazer filosofia no Rio Grande do Sul no começo dos anos 80 significou mudar um pouco o eixo da discussão na verdade abandonar o eixo da discussão para entrar no aparato se apropriar do aparato técnico importante para fazer filosofia sem dúvida isso foi muito importante sem dúvida foi muito importante claro quando joga você não domina esses movimentos esse movimento estava dado eu escolhi fazer isso porque por um lado a discussão política ela como eu disse tinha muito mais perguntas do que respostas prontas porque os intelectuais brasileiros que saíram saídos da ditadura não tinham acumulado reflexão não tinham realmente então a gente começava a circular no vazio e era melhor ter um texto e falar bom esse é um texto clássico importante que te dá uma substância e encontrar essa respaldo para isso num curso de pós-graduação eu vou mencionar uma descrição agora maior na seleção do mestrado a pergunta que me foi feita o que você leu bom eu estava vindo deste ambiente de discussão veja era interior do Brasil de Goiás para onde tinha ido um gaúcho que é o Udo Monsburger tradutor da crítica da razão que tinha portado lá pasmem por influência de Ricardo Mussi que hoje é professor de sociologia na USP esse é o caminho que mas veja universidades o Brasil circulando e a pergunta era que filósofo você leu eu mencionei alguns autores brasileiros eu mencionei filósofos brasileiros filósofos brasileiros que filósofos brasileiros é um espanto absoluto não podia haver essa figura de filósofo brasileiro bom fato é que esta este período então mostra formação técnica e essa formação técnica aponta para o refinamento dela nos grandes centros de filosofia no mundo eu quero fazer essa vinculação porque também é interessante pensarmos hoje a filosofia no Brasil perto do que acontece na filosofia no mundo bom o caminho que foi feito por muitos desta nossa geração foi exatamente esse fazer um começo de formação já em pós-graduação aqui o que não era na geração anterior e terminá-la no exterior ou passar pelo exterior para fazer isso e voltar neste movimento em que você frequenta o exterior e volta e volta como professor há uma reprodução no primeiro estágio reprodução dos seus pais fundadores então o que a filosofia fez e o que essa geração nossa fez no início foi exatamente tocar esse barco só que agora espalhado pelo país todo de história da filosofia de estudar um texto de fazer essa avaliação etc acontece que esse processo vai decantando eu posso relatar que do começo dos anos 90 para os anos agora nesse século 21 esses primeiros anos do século 21 a mudança dos desafios postos para essa geração é impressionante o que se coloca como desafio para que seja feito os colegas mostraram e deram indicativos para isso é impressionante por quê? porque não é mais nós estamos fazendo a ligação finalmente na filosofia de duas pontas a ponta do pensamento brasileiro que sempre existiu não na filosofia que a filosofia estava um pouco de costas para ele mas estava lá servilhando e precisando da filosofia porque esse pensamento brasileiro precisa muito da filosofia e a filosofia precisa se encontrar com os temas nacionais porque ela precisa desses temas nacionais precisa falar para os temas nacionais então nós estamos ligando as duas pontas fazendo em certo sentido o luto dos pais fundadores porque eles finalmente tem que deixar a academia é um rito de passagem mas estamos sendo obrigados a encontrar tematicamente os problemas brasileiros mas nós não podemos encontrar os problemas brasileiros mas no sentido daquele dos anos 80 que era nós conosco próprios o Brasil pensando pensando-se a si mesmo um pouco distanciado do que se passava no mundo nesse período também a questão da internacionalização não no sentido planejado simplesmente porque as telecomunicações colocaram o mundo em contato consigo próprio de uma maneira inaudita trouxe para essas questões brasileiras imediatamente de questões do plano internacional esta ida ao exterior que muitos fizeram revelou a depender do lugar onde foram mas isso eu diria quase que sem exceção revelou o seguinte que entre o momento de ir nos anos 90 e agora também a diferença no plano nacional é enorme a realidade no começo dos anos 90 no exterior da filosofia e agora é gigantesca você então vai volta a esse centro e quase não reconhece aquilo foi o espírito mais isso o espírito sobre o qual você frequentou aquelas escolas porque a filosofia está em certo sentido desaparecendo como disciplina isolada e começando a frequentar centros ou estar dentro de outros centros de estudo na Alemanha se passa filósofos ilógicos para departamentos de matemática você vê filósofos em cursos de medicina discutindo os políticos discutindo junto com os filósofos discutindo dentro da sociologia e assim sucessivamente então você vê um movimento que é um movimento de conexão da filosofia com outras áreas muito forte e tentando responder temas não é o único movimento uma 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 fotografia da situação atual é a fotografia da diversidade que se espelha no Brasil já mencionava aqui a quantidade de coisa que nós temos na comunidade brasileira é espelha a diversidade do fazer filosofia a tal ponto que exatamente não há mais você não pode e esse é o nosso desafio essa geração tem que se confrontar com isso sem o luzeiro que estava firme dizendo olha esse é o caminho aquele farol ou os faróis que eram as figuras solenes terminou então o que nós temos nós estamos instados a dizer algo a tomar alguma posição a tomar um partido não no sentido de uma defesa ideológica ingênua esse foi o grande avanço que eu acho que o estudo sério da filosofia promoveu que é voltar aos temas mas não numa posição nem edificante e nem enxeramente ideológica como se acontecia nos anos 80 que bastava você ter uma postura ideológica para estar certo então o jogar para a galera era o rotineiro né da vida do intelectual era isso então o teatro foi muito boa a metáfora ou pelo menos o lugar para as metáforas porque era isso não é suficiente há um grau de exigência maior e o que diminui também a capacidade das pessoas de reverenciar simplesmente certas figuras as pessoas querem respostas elas estão pensando elas estão querendo ser respeitadas na sua inteligência daí se coloca para nós um desafio interessante bom então esse para fechar essa minha provocação há esta geração vive em sanduichada entre então a explosão de filosofia vocês não podem imaginar porque eu não posso imaginar o que vai ser em dez anos a filosofia sendo ensinada no segundo grau nós estamos falando que nós temos 23 milhões de estudantes no segundo grau então podemos imaginar em dez anos o que significa isso em dez anos para não falar mais então a quantidade de filosofia que se consumirá nesse país será enorme o que nos diferencia radicalmente da Europa a Europa ela 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 definha por falta de alunos eles não têm jovens para ensinar filosofia e isso também tem uma influência importante nós estamos aqui vivendo um boom de filosofia e nós não podemos imaginar o que vai ser daqui a dez anos um desafio e é preciso dizer algo para essas pessoas estão querendo ler estão querendo ouvir por outro lado os temas nacionais exigindo que a filosofia volte a fazer mas fazer num nível não diletante aquilo que num tempo de oligarquia num tempo de muito poucas pessoas formadas se fez no Brasil e se fez sempre exemplo disso é muito interessante você quer conhecer o pensamento nacional você vai aos arquivos do Itamaraty você vai ao Instituto Rio Branco e no Instituto Rio Branco você vê essa história sendo passada os pensadores muitos estão ligados a esta escola que é um pouco difícil de ser acessada para o universitário de hoje nós estamos instados a pensar esses temas é muito sintomático não é positivo que hoje num quadro já mais estabelecido de produção acadêmica como o relator o Faria nós estamos numa profissionalização não só na filosofia mas da avaliação da pós-graduação quando se fala nos grandes temas nacionais o filósofo quase nunca aparece com uma voz a discutir aqueles temas então isso não é não é uma denunção é a precisão vai naturalmente acontecer porque os caminhos não estão mais sob o controle de quem quer que seja nós chegamos àquele ponto da massa crítica aí você não tem mais controle do que vai ser bom então fazendo esse puxando esse fio eu fecho essa fala para a gente começar a conversar mas vai ser interessante fazer essa ligação para mostrar que na nossa geração os dois nós os dois fios de meada tem que se unir para que a filosofia continue a criar raiz nesse país eu acho que é um desafio interessante então dessa geração falando para a geração de vocês que serão os próximos é isso aí muito obrigado bom pessoal então agora os professores estão disponíveis aos nossos questionamentos então sintam-se à vontade caros professores muito obrigado pelas colocações é é sempre bom ouvir aspectos de ordem histórica mas realmente me inquieta o aspecto colocado sobre essa avaliação do que está acontecendo agora das perspectivas esse viés de profissionalização do ensino a profissionalização da produção filosófica nós mesmos quando vemos que nosso currículo látex precisa ser aos poucos preenchido precisa ser recheado com trabalhos com apresentações sentimos que vivemos vivenciamos instituições PUC RF Unicinos URGS tão próximas geograficamente com potencial tão grande de alunos e que infelizmente talvez não tenham essa ligação dos departamentos ou dos próprios professores para que assim como aqui estão presentes os alunos da Universidade Federal do Ceará alunos de Pernambuco alunos de Santa Maria alunos da Universidade Federal de Santa Catarina de Pelotas um como se diz uma realidade que possa agregar e unir forças para que a gente tenha maior espaço e com isso ser um centro referencial diríamos não no sentido de nos querer promover mas no sentido de realmente propiciar um espaço para que a gente tenha discussão e com a discussão haver esse aprimoramento da nossa produção para que a gente não fique nesse viés de quantidade mas possa chegar a esse aspecto que eu acho que a filosofia precisa privilegiar o aspecto da qualidade mas a questão para chegar na qualidade precisa receber esse aspecto claro da qualidade dos professores de cada departamento mas esse espaço de debate então nesse sentido a provocação aos chefes de departamento se não haveria a possibilidade de a gente multiplicar esses eventos a nível institucional a PUC felizmente existe uma semana acadêmica dos pós-graduandos mas na URGS na Unicinos e esse viés de intercâmbio haveria essa possibilidade de haver realmente um incentivo a esse tipo de atividades e qual a avaliação que já foi colocada a princípio colocada como positiva mas o que que poderíamos fazer para que tivéssemos esse apoio também institucional para que esse evento se tornasse até um referencial sempre maior deixa eu dizer uma coisa sobre isso quanto mais nós fizermos a atividade tanto melhor mas acho que é uma coisa que é crucial a gente ter presença o que que é um debate oral em filosofia o que que é uma palestra o que que é um colóquio é a ocasião em que você submete a avaliação dos seus pares um trabalho que está em curso o resultado final da produção filosófica é um texto o colóquio se justifica na medida em que alguma coisa que está sendo escrita vai passar por um estágio de teste agora o resultado final e aí que nós temos que centrar o foco é a filosofia existe tanto quanto exista e ela é visível tanto quanto seja visível seja o resultado final que é a produção escrita e eu acho que a gente fez um imenso avanço nesse sentido o Adriano tangenciava no fim o fenômeno extraordinário da internacionalização que nós quer dizer por um lado é um fenômeno que é exógeno na filosofia quer dizer os meios de comunicação transformaram em realidade o que um certo profeta das comunicações chamava meio século atrás de aldeia global mas o fato que a agenda da discussão filosófica brasileira hoje acompanha progressivamente mais em tempo real a agenda da discussão filosófica internacional o salto cognitivo que tem que dar o estudante que sai para fazer um doutorado no exterior é sempre menor agora antigamente uma duas gerações mais atrás o cara ia lá e tinha que começar a aprender tudo e tinha que correr atrás da máquina porque ele não sabia nada porque ele chegava lá e encontrava um repertório de problemas de autores e de questões das quais ele não tinha a menor suspeita porque não fazia parte do repertório doméstico esse espaço está cada vez mais curto os estudantes brasileiros que saem agora para estudar no exterior não são surpreendidos por coisas absolutamente inesperadas eles têm noção de que essas coisas estão acontecendo porque essas coisas estão circulando a nossa produção intelectual começa a se tornar visível internacionalmente porque mais pesquisadores brasileiros estão publicando internacionalmente essas coisas estão acontecendo de maneira muito rápida no número recente de uma revista extraordinária prestígio análises havia um artigo de um autor brasileiro eu nunca tinha ouvido falar do autor fui lá olhar quem era é um estudante de doutorado ele está fazendo seu doutorado em algum lugar nos Estados Unidos ou no Canadá e ele muito recentemente concluiu seu mestrado na Universidade de Brasília e já emplacou um artigo na análise significa que a formação que esse rapaz recebeu no Brasil na Universidade de Brasília o habilita a competir nesse nível de competitividade então tudo isso é apenas para reiterar o ponto de que se os nossos encontros não forem a reiteração dos rituais dramatúrgicos de antigamente em que nós nos encontrávamos por ouvir os grandes professores fazerem os seus eventos darem as suas palestras magistrais houve um tempo em que não se debatia e há espaços institucionais na filosofia que ainda existem num mundo contemporâneo lamento dizer isso em que uma palestra de filosofia é uma coisa assim o grande professor vai lá dá a sua aula magistral e não tem pergunta ou se tem é assim por cortesia é para é para é para propiciar a ocasião para que o grande mestre diga mais alguma coisa não se está ali para debater bom esse processo de internacionalização mudou completamente isso nós estamos sendo progressivamente desafiados a tomarmos partidos sobre as questões filosóficas que estão se impondo nas mais diferentes áreas e a variedade de áreas é como o Itamar dizia enorme não há área da filosofia que não esteja representada por alguma coisa ainda que muito incipiente de pesquisa que está sendo feita no Brasil hoje bom eu acho que isso vai terminar tendo um efeito sobre o ponto a respeito do qual algo provocativamente insistia o Adriano que a recuperação da agenda dos problemas que nos distinguem como uma tradição intelectual peculiar a saber que nós somos filósofos brasileiros hoje em dia quando um filósofo brasileiro publica em uma revista internacional nada no que ele escreve o distingue como brasileiro e em princípio a gente poderia pensar que está bem que seja assim isso é uma vocação da natureza da filosofia que é vocacionada à universalidade mas o fato é que tradições filosóficas historicamente tem fisionomias próprias a filosofia alemã do século XIX tem uma cara que é da filosofia alemã do século XIX no século XX é uma tradição conhecida como materialismo australiano a Austrália produziu uma tradição filosófica local que se distingue por um realismo de linha particularmente dura nada remotamente parecido com idealismo ou antirrealismo germina na Austrália por razões sobre as coisas eu não quero especular e em particular uma metafísica materialista é muito distintiva da tradição de pensamento que a Austrália então a Austrália ingressou na filosofia do século XX com uma cara muito própria nós não sabemos qual é a nossa cara mas eu acho que isso é parte do preço que a gente pagou pela nossa profissionalização e aí eu queria dizer uma coisa concordando com o Adriano eu não sei se a filosofia brasileira começa com o Janot viu Tamar eu tenho certeza que a filosofia como profissão começa com a geração do Janot isso não tem a menor dúvida agora eu acho que esses caras que nós com muita desenvoltura hoje desenhamos como diletantes pelo amor de Deus qualquer mequetrefe fazendo um mestradinho em sociologia hoje escreve sobre como é ideológico Oliveira Barreto Oliveira Viana perdão ou sobre o racismo do Gilberto Freire ou sobre não sei o que mas o fato é o seguinte esses camaradas tiveram uma desenvoltura na maneira como eles se apropriavam do pensamento filosófico para forjar categorias no esforço de pensar o que é que eles estivessem interessados em pensar a realidade nacional que o Euclides da Cunha quer entender a guerra de Canudos e se apropria bom selvagemmente ele não foi treinado numa faculdade de filosofia mas se apropria de Hobbes de Hegel do que tiver e de outras coisas mais exóticas porque junto com Hegel vem Gumbloff o que que é isso né o Sérgio Buarque de Holanda o Sérgio Buarque de Holanda se apropriando de Nietzsche para escrever as raízes do Brasil eu acho que esses caras tiveram uma desenvoltura em se apropriar do pensamento filosófico sem essa reverência que a gente herdou e que foi parte do preço que a gente pagou pela nossa profissionalização quer dizer eles o negócio do Euclides da Cunha do Sérgio Buarque não era o conceito de ressentimento em Nietzsche era o que que eu Sérgio Buarque posso fazer com Nietzsche para pensar os problemas que eu tenho que pensar o que eu queria dizer é o seguinte eu acho que o estágio que nós atingimos da internacionalização pode trazer a consequência a meu ver nada paradoxal de que longe de nós diluirmos a nossa identidade numa espécie de homogeneização em que todo mundo faz a mesma coisa em toda parte nós comecemos finalmente a encontrar a nossa cara pelo simples fato de que nós chegamos no estágio em que a filosofia no Brasil está madura o suficiente para começar a enfrentar os problemas ou seja para nós agora a tomada de partido se tornou irrecusável não se trata mais de o que Kant tem a dizer nas analogias da experiência sobre a causalidade e como isso é diferente do que Hume tem a dizer sobre as dúvidas céticas sobre as operações de entendimento não se trata de o que que eu tenho a dizer sobre esse negócio nós chegamos num estágio em que a gente começa a enfrentar esse tipo de questão e o que eu queria dizer é o seguinte encontros palestras e debates estão ótimos enquanto eles são o meio pelo qual a gente submete ao teste da interlocução o esforço de produção desse resultado final que é o texto filosófico eu estou fazendo uma defesa descarada do publisher perish ok eu acho que a CAP está fazendo muito bem em penalizar os programas de pós-graduação que não publicam é parte integral da prestação de contas pública da nossa atividade que a gente divulgue o resultado mas é parte integral do nosso amadurecimento também é parte da autonomização da produção filosófica em relação àqueles atributos dramatúrgicos das grandes personalidades que pertencem a esse passado com o qual a gente está finalmente eu acho acertando contas eu quero meter a colher nisso acho que vem por aí e eu vou lhe responder e retomar um ponto acho que não podemos ter a ilusão isso foi parte do aprendizado desses últimos 20 anos 25 anos no país o que nós fizemos foi muito bom o que vocês estão fazendo é muito bom como é que a gente pode tornar isso mais perene etc não há nenhuma não há nada que a gente possa no momento que nós institucionalizarmos isso está morto está liquidado então não se trata disso vocês fizeram e vão continuar fazendo na dificuldade eu não falei nada mais do que foi feito para que isso aconteça então vai acontecer se os estudantes se movimentarem faz parte é interessante nos anos 80 esta gana estava presente na juventude o que acontecia nas universidades o que havia de vida universitária o céu está lhe parecendo a cabeça que era parte disso então o que acontecia de movimento nas universidades completamente espontâneo isso é parte da 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 riqueza do entusiasmo típico de um certo período então o que volte a acontecer não é vocês embora mereçam os parabéns por isso não se iludam que são os sujeitos autônomos disso não isso não é isso é uma coisa que a gente não controla então há parte desses movimentos que a gente simplesmente não controla as coisas vão acontecendo que tenha chegado o momento que aconteça novamente é fantástico é sinal de que aquele ponto de massa crítica aconteceu então para responder eu não acho que haja nada que se possa fazer vamos programar não as coisas tem que continuar acontecendo como estão acontecendo e é muito interessante que não há para esse novo período nada do que a gente fez nesses últimos anos que nos aparelhe para saber como agir porque de fato os procedimentos que nós tínhamos de discussão de filosofia no Brasil se tornaram arcaicos eu diria sem muito medo de errar em coisas de oito anos se você pensar oito anos atrás em dois mil ou dois mil e um as certezas que nós tínhamos sobre como fazer filosofia e hoje oito anos depois eu acho impressionante tudo que mudou nesse momento então nós não sabemos como é que essas coisas vão caminhar o que nós sabemos é que essa situação de temos que publicar nos coloca na seguinte posição daqui a pouco sinceramente o que nós temos mais a dizer sobre esse autor que eu já disse tantas coisas então a gente precisa ter um tema e não é só porque somos obrigados também vai começando a aquele elemento que os nossos pais fundadores tiveram que era o respeito pelo simples fato de terem feito uma formação acadêmica e de dominarem uma certa técnica não é suficiente mais para essa geração então é uma geração isso o que nós podemos fazer é repetir isso mas para que? nós vamos repetir o que foi feito muito bem por eles que fizeram muito bem então chega um momento em que se põe ali uma página em branco e a pessoa precisa começar a dar opiniões e dar opiniões coloca uma coisa muito interessante na filosofia brasileira e muito inquietante esses grandes pais fundadores tinham muito receio de dar opiniões porque dar opinião você vai errar você vai fazer isso você vai se apropriar ensandecidamente de algum autor dizer uma bobagem muito grande que o autor não quis dizer paciência mas você vai ter que colocar isso no seu cadinho fazer essa mistura para dar uma resposta e nessa resposta vai sair algo interessante ou não não tem certeza disso então é o momento de correr riscos e nós não fomos treinados para correr riscos a verdade é essa nós fomos treinados para correr um certo trilho seguro que era o trilho da interpretação bem orientada do texto estava bem marcado tínhamos os autores secundários que davam aquela direção isso não é suficiente então é muito e é difícil quem aos poucos isso se faz um pouco coletivamente um cara comete um erro aqui arrisca e comete um erro o outro também até que saia desse temor de cometer de dar opiniões e de que essas opiniões possam ser discutidas então eu acho que é um movimento irreversível que ele recém nos afeta e nos diz respeito a nossa geração claramente quer dizer nós temos pelo menos 20 anos de profissão pela frente e quando a gente faz uma avaliação quem sabe chegou o momento de eu dizer alguma coisa ou seja as pessoas que vão discutir o Paulo Farid vão dizer não você está errado nisso o Nita Marques vai dizer não essa posição política não pode ser assim e aí começa a entrar um movimento que não existia porque nós não precisávamos discutir entre nós porque havia o fio condutor estava pronto então eu acho interessante nós estamos num limiar de uma mudança interessante e as coisas vão acontecer sem não podemos planejar isso não há como planejar então há focos acontecendo uma última palavra sobre o Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul tem na última conta que eu fiz 13 cursos de filosofia 13 cursos de filosofia nós somos isso aqui nós somos os 3 doutorados do estado então são 3 doutorados mas nós temos se não me engano 6 ou 7 pós-graduações no estado um estado de 10 milhões de habitantes de fato passa da hora de novo isso não é uma coisa que se planeja de que isso fervil então essas coisas vão fervilhar no momento em que essas conversas cruzadas acontecerem porque um está a filosofia cresce não porque as pessoas se organizam se abraçam simplesmente não porque elas têm uma disposição e digamos assim lhes falta o temor de discutir ideias o interessante é discutir o que o Faria acha e eu dizer não Faria eu não concordo contigo porque o que o Kant acha que é dito pelo Faria é mais difícil de discutir mas então esse momento vai acontecer é muito interessante me lembro do lado me deixa dar um exemplo uma figura dessa dos fundadores que é que é que é algo marginal porque fez boa parte da sua carreira no exterior chegou ao Brasil num estágio em que essas instituições já estavam bem sentimentadas e tal mas que pertence a essa geração é o Oswaldo Chateaubriand Chateaubriand publicou um livro em dois volumes alentado e muito original de filosofia da lógica logical forms acaba de sair o segundo o segundo volume de objeções e respostas no sentido cartesiano a logical forms de Chateaubriand em cada um desses dois volumes cerca de 20 autores diferentes brasileiros e de outros países também escreveram críticas a aspectos do livro do Chateaubriand e ele respondeu a cada um deles isso não tem precedente entre nós mas isso começa a acontecer está certo que é uma figura eminente que é a obra de uma vida inteira mas que tanta gente esteja disposta a discutir a produção de um contemporâneo e a entabular esse tipo de debate acho que é um sinal de uma mudança de atitude que tende a se multiplicar acho que essas coisas vão acontecer com muito mais frequência daqui eu acho também uma outra coisa assim na dessa que vocês dois falaram é que com a proliferação de meios de multimídia pensando em particular internet blogs e disponibilização publicização de textos pela rede mundial foi para download é aí vai um efeito de disseminação de posições e de interlocuções que não dá para você prever em termos de roteiro de dizer que sabe o script onde vai chegar agora vou voltar uma provocação aqui porque é parte dessa interlocução eu concordo com essa ideia de que não se planeja etc e que deve ser espontâneo por causa dos estudantes como eu acho de colegas também que organizem eventos diferenciados você falou a questão do cineclub de clube do cinema de debates desse tipo eu creio que impacte essa essa grande discussão sobre o que é propriamente nosso modo brasileiro de fazer filosofia ou se há uma filosofia brasileira e como nós lidamos com questões de identidade nacional identidade brasileira e como nós por exemplo avaliamos contribuições do tipo Guimarães Rosa Euclidio da Cunha Machado de Assis etc eu acho que isso aí também a meu ver eu pelo menos me interesso em pensar nesses termos nos remete a questão do que é propriamente filosófico num debate filosófico num texto filosófico produção de textos a literatura também produz textos a poesia produz textos mas por que um texto filosófico se diferencia de um texto não filosófico afinal faz sentido ainda contrapor filosofia e não filosofia isso aí foi em parte a provocação do Jacques Derrida mas há um autor como a Nietzsche que diz uma coisa que eu gosto muito do Nietzsche que é exatamente a questão dos preconceitos dos filósofos eu acho também que uma coisa que a gente consegue se autoanalisar ou que vira parte desses intermináveis debates na comunidade filosófica é a maneira como nós acabamos lidando com os nossos próprios preconceitos e preconceito entendido não necessariamente da maneira pejorativa no sentido também gadameriano de pré-compreensão então eu creio que eu pessoalmente me interesso muito em voltar a isso porque as vezes que eu me interessei em examinar por exemplo Machado de Assis de filosofia até o Raimundo nosso colega o Zé Raimundo tem um livro e eu fiz uma vez um seminário nos Estados Unidos e segui uma professora especialista em teoria literária e achei interessante ver a apropriação que o Machado de Assis faz de asceticismo de anilismo de várias dessas ideias mas alguma coisa nos impele a dizer o que é que faz uma leitura filosófica de um texto se diferenciar diferenciar de um texto não filosófico então eu creio a meu ver que isso também é parte da nossa tentativa de contribuirmos do nosso próprio modo brasileiro pode-se até falar de jeitinho se quiser o que é filosofia a maneira como nós respondemos essa pergunta o que é filosofia que a meu ver a gente põe isso no começo de introdução à filosofia mas também na verdade é uma uma pergunta de chegada exatamente nos termos que o Paulo falou de Chateaubriand ele pode falar do que é realismo depois de há décadas pensando desde uma perspectiva do seu trabalho sobre o que é considerado uma instituição platônica platonista em filosofia da matemática e ter uma uma reflexão muito aprofundada sobre esse tipo de problemática então eu vejo pessoalmente que realmente isso é a ideia de de filosofia em curso como você colocou eu vejo sempre o trabalho filosófico como trabalhos interlocuções eventos que apontam para essa ideia de filosofia em devir a minha pergunta vai mais no sentido enquanto aluno fazendo doutorado também os colegas mestrados o cenário que se apresenta o Adriano mais ou menos apontou mas o perfil desse filósofo por exemplo resta só o mercado de trabalho docente coisa e tal ou tem outro mercado de trabalho como é que o Brasil vai absorver tanto o filósofo daqui a pouco que perfil de profissionais está saindo das nossas pós-graduação em geral um aluno que sai hoje do mestrado um doutorado o que ele está habilitado a fazer ser um bom exegeta de um autor só de dois talvez ou enfim esse perfil pensando o futuro hoje o cenário brasileiro enfim essa mundialização como ficamos nós aí do pós-graduação qual o que se pensa desse perfil do profissional hoje que é minha preocupação enquanto aluno termino faço doutorado em filosofia e daí vou ter que achar um centro universitário fazer um concurso ou vou enfim vou voltar a fazer as coisas que eu sempre fiz antes de entrar na filosofia como é que é isso como que os coordenadores pensam isso e têm uma preocupação com isso no currículo da graduação tem lá perfil do aluno no final do curso e pós-graduação tem algo assim tem algo a dizer inquieta pelo menos como é que é isso eu tenho uma coisa sobre isso eu tenho a impressão que já é experiência de anos décadas de comissões de seleção de ingresso em programa de pós-graduação e tal eu acho que isso aí eu vou dizer vale para o meu programa e vale para os demais também vocês devem compartilhar o mesmo tipo de experiência eu acho que a gente o perfil da demanda que a gente tem de pós-graduação é muito diferente são alunos com vocações muito diferentes que procuram a pós-graduação em filosofia e eu diria que mesmo a graduação em filosofia procurada a formação filosófica então vamos falar assim é demandada por pelo menos três tipos de pessoas com três tipos de vocação muito diferentes primeiro perfil é aquele para o qual nós estamos melhor qualificados eu acho que eu falo por mim como pelo Adriano e pelo Nintamar também aqui e pela comunidade geral dos professores de filosofia melhor qualificados a atender é o daqueles estudantes que estão vocacionados a fazer pós-graduação estrado doutorado e se orientarem para uma carreira como as nossas que serão professores e pesquisadores de filosofia que vão trabalhar em alguma universidade e que vão como nós fazer pesquisa e ensino superior em filosofia o segundo perfil menos bem atendido no entanto sob atualmente uma imensa pressão institucional pública ilegal de que alguma coisa seja feita a esse respeito é a dos caras vocacionados não a pesquisa em filosofia e portanto não a reproduzirem o que nós somos professores universitários e pesquisadores mas os caras vocacionados ao ensino médio falando e agora eu não tenho procuração para falar para mais ninguém falando exclusivamente pelo meu curso de graduação em filosofia eu acho que nós atendemos mal esse pessoal e nós atendemos mal estou falando na URGS eu acho que a gente atende mal esse pessoal porque nós não temos uma noção muito clara do que deva ser a filosofia no ensino médio é um assunto que nós não pensamos suficientemente a minha colega Silvia Altman então chefe de departamento da filosofia organizou no ano passado pela primeira vez um evento para discutir o ensino de filosofia no segundo grau e o que deva ser isso é uma questão que está no meu curso muito incipiente muito mal atendida mas por fim tem um terceiro público que não é vocacionado a ensinar filosofia nem no segundo grau nem na universidade nem muito menos a fazer pesquisa em filosofia e que em particular em sucessivas edições de exames de seleção de ingresso para mestrado doutorado aparece e são pessoas que que tem um interesse genuíno em filosofia em adquirir conhecimento mas eles não vão ser professores de filosofia eles não vão ser professores universitários a filosofia tem alguma importância na vida deles a formação filosófica tem alguma importância isso está relacionado a interesses e motivações de ordem profissional tem algumas áreas que são claramente fornecedoras desse tipo de demanda duas tipicamente assim pelo menos na minha experiência são claramente identificadas os profissionais das áreas psí psicólogos psiquiatras psicanalistas esse pessoal tem um genuíno interesse em formação filosófica e não é para virar professor de filosofia a demanda é uma demanda gerada pelo tipo de atividade profissional que eles fazem e o tipo de problemas teóricos sobre os quais eles refletem uma segunda área que é responsável por esse tipo de demanda é a área do direito advogados promotores juízes também tem uma enorme demanda de formação em filosofia e não é para virar professor de filosofia eles vão continuar sendo juízes advogados não sei o que mais e tal e a meu ver esse é o público menos bem atendido grosso modo tem lugar institucional para tudo isso quer dizer um é o público do bacharelado e depois do mestrado e do doutorado um outro é o público da licenciatura em filosofia e o terceiro é o público das especializações em relação às quais a gente ainda fez muito pouco e a meu ver existe uma demanda muito grande há uma proliferação hoje em dia de revistas filosóficas filosofia não sei do que mente e não sei o que mais que vendem quer dizer tem um público para isso tem um interesse público por filosofia e tem uma presença pública de questões filosóficas que está acontecendo um pouco um pouco a revelia das nossas iniciativas porque nós não estamos sabendo responder a essa demanda então o que eu estou te oferecendo assim é um não é uma prescrição não é uma terapia não tenho nenhuma mas antes a minha contribuição para o diagnóstico de uma situação eu acho que tem mais de um tipo de demanda de formação filosófica e que a gente e acho que a gente atende de maneira desigualmente satisfatória essas diferentes demandas e que nós temos que pensar sobre isso e isso é assunto para a agenda de todos nós mas é um pouco também eu acho isso que o Paulo falou complementando o que o Adriano disse sobre essa tendência hoje cada vez maior no século XXI de interfaces e de trabalhos interdisciplinares isso sim pois é então a gente fica cada vez surpreso eu estive agora no Rio num evento de tecnologia onde o pessoal era todo mundo da informática Google etc e do Ministério de Ciência e Tecnologia mas eu fiquei impressionado de ver o que esse pessoal está usando de autores da filosofia eu já tinha visto isso na bioética e outras áreas mas pensa puxa agora nessa área de tecnologia como eles chamam ciência da comunicação é impressionante a contribuição que pode ser feita vinda de pessoas que tiveram algum treinamento alguma formação em filosofia mas não necessariamente para seguir uma carreira pesquisadora como o Paulo assinalou então é interessante isso e outra coisa também que talvez vai se tornar mais comum no Brasil tem muito nos Estados Unidos você pensa Woody Allen de filosofia Harrison Ford Steve Martin você vai pensar um monte de gente esses caras George Soros e por aí vai a presidente da HP formada em filosofia o que é isso? é uma coisa absurda de pessoas que fizeram filosofia e vão ganhar dinheiro são os filósofos bem sucedidos sobre isso é bem interessante nós pensarmos o seguinte nesse panorama histórico que foi feito na reconstrução que nós apresentamos aqui a pós-graduação brasileira foi pensada e não podia ser diferente ela foi pensada para quê? para formar professores é o que a gente sabe fazer 15 anos atrás quanto naquele nos idos dos anos 80 quantos programas de pós-graduação existiam no Brasil nos quais se podia estudar filosofia olha três quatro talvez dois em São Paulo no Rio Grande do Sul e Minas Gerais que estava começando era isso nós não estamos falando de muitos anos já estamos falando de duas décadas então o que essa pós-graduação sabia fazer? formar professores essa pós-graduação tudo isso nos atropela agora nós somos literalmente varridos por uma demanda para a qual nós não estávamos preparados tudo isso é muito bom tudo isso funcionou muito bem mas tem uma demanda muito diferente vindo tem uma demanda acontecendo para a qual nós não estávamos preparados então a pós-graduação começa e eu acho que ela vai receber mais e mais um tipo de demanda que não é essa do professor nós ainda temos porque ao contrário de boa parte do mundo o mundo subdesenvolvido que era subdesenvolvido que está se desenvolvendo precisa demasiadamente de universidade então é um momento de crescimento o que é diferente nos países desenvolvidos como eu disse que a diminuição da população estabelece pressões dramáticas sobre a universidade se você não conta com qualquer europeu o que ele mais quer é aluno pelo amor de Deus não mandem alunos porque eles ganham dinheiro com base em alunos e não tem alunos então nós temos esse boom mas em algum momento esse boom vai também chamar a atenção de um outro tipo de demanda que é isso que se referia o Faria então eu acho que nós vamos ter o que? nós vamos ter nenhum pós-graduação pode tratar de tudo ao mesmo tempo então o que não acontecia isso também cria uma certa insegurança no establishment vamos dizer assim daquela geração que fez a filosofia que era o seguinte as coisas começam a sair do controle como é que era? nós temos todo o controle sobre a formação de filosofia no Brasil e de repente tem uma revista vendida na banca tem uma outra não sei o que tem um negócio na internet tem um café filosófico tem um café filosófico perdeu-se o controle e aí olha foi acabou nós vamos fazer o nosso vamos escolher qual é o nosso nicho e vamos atender mas outras pessoas vão ter que fazer isso formação de professores por exemplo claramente nós não sabemos como é que vai ser o desobramento desse movimento de licenciaturas nas federais mas claramente o último lugar para se formar professor era uma federal na filosofia olha na minha experiência em todos os cursos minha avaliação era ninguém fazia formar o professor é pura fantasia então que alguém vai fazer isso senhores ser federais ou não porque 23 milhões de alunos vão precisar de professores e nossa geração não foi preparada para isso então assim os outros são esses dos que eu acho também a gente ouve muito que é a demanda do profissional do executivo as pessoas querem ouvir filosofia o pessoal e se esses eram típicos mas começa a vir gente da administração os caras querem e uma outra coisa muito interessante que é da própria ciência isso é uma coisa importante a demanda pelo trabalho interdisciplinar ela é premente tem áreas muito evidentes como ciência da cognição por exemplo e isso está muito incipiente ainda um ano atrás eu participei de um evento na federal de Minas Gerais nós éramos três filósofos apenas era sobre atenção os outros participantes eram assim gente da linguística gente de psicologia e gente de biologia caras que estudam lá mecanismos neurológicos da atenção visual por exemplo em primatas superiores coisas assim então essas coisas se fazem muito pouco ainda no Brasil mas a demanda dos caras que fazem a pesquisa de ponta por exemplo em neurociência pela interlocução filosófica é crescente e é uma coisa assim quer dizer filósofo não é não é mais isso em função do tipo do perfil do trabalho que a gente está fazendo como aquele sujeito devagatório que não não é mais assim é o cara de quem por exemplo precisões conceituais que são decisivas são esperadas que o cientista não foi treinado para fazer isso é uma questão de treino eu lembro de ver Jacques Barron que é um um neurocientista do instituto Max Planck citando uma setatura de uma paleta dele uma crítica de Ned Block que é um filósofo alguma coisa que algum cientista tinha feito e aí ele fala com admiração vejam aqui a finura do filósofo chamando atenção para as distinções conceituais que o cientista negligencia eu pensei eu estou sonhando eu não fui treinado para ouvir isso para ouvir cientista tratar o filósofo como alguma outra coisa que um divagador que escreve sobre coisas muito vagas no sentido da vida mas não tem uma demanda muito grande e a contribuição do filósofo é reconhecida como pertinente e a gente não está respondendo a altura a gente também não tem na medida existida uma filosofia da ciência que esteja em interlocução com a pesquisa científica sobre tudo isso esse ponto me parece muito importante por exemplo no meu departamento a filosofia da ciência se extinguiu em proveito da universidade que nos abriga hoje quando a professora Ana Carolina se aposentou existe um grupo interdisciplinar de história e filosofia da ciência fundado pela Ana Carolina na universidade que continua existindo até hoje presidido pelo professor Aldo Melenda de Araújo da Genética porque nenhum filósofo responde pela área mais esse elemento do pensando o futuro é uma coisa sobre a qual o estudante de filosofia deve refletir o elemento interdisciplinar ele traz para a filosofia ele questiona a filosofia mas ele traz para a filosofia um desafio que nós também não estávamos preparados para responder no seguinte sentido todo esse processo histórico nos levou a concentração no texto filosófico e perdemos a dimensão da ciência que estava sendo assim como certos temas ficaram também à margem mais desenvolvimento da ciência a interlocução quando o filósofo se senta e vai sobretudo no tema da neurociência e vai discutir com os neurocientistas você tem que ter o mínimo de conhecimento do que essas ciências fazem portanto você tem que conhecer a ciência quando você se depara com os seus clássicos aqueles clássicos estavam conversando com os cientistas do seu tempo é isso aí então assim o que você está a conta é que nós é que estamos equivocados é isso aí nós é que temos que voltar os olhos para a ciência e trazer a ciência de volta então esse é um movimento que me parece também claro também cria uma dificuldade no cenário brasileiro que é o seguinte é a incorporação da ciência a filosofia não pode ficar à margem do que a ciência fez nunca esteve quando esteve ela vira alguma coisa se ferrou completamente nós precisamos voltarmos para isso e esses elementos enriquecem mostram que certas coisas aqueles filósofos estavam equivocados se você quiser dizer isso porque simplesmente não tinham lá um aparato científico que se tem hoje para fazer certa descoberta e nós temos que pensar o treino e é interessante isso que o treino filosófico serve a esse cientista muito bem ainda que nós filósofos não dominemos um 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 equipamento por exemplo de leitura de tomografia nós não entendemos isso mas a produção desse cientista é feita por teorias e nós somos peritos em teorias nós lidamos com teorias com conceitos então esta interseção é muito interessante são demandas importantes agora nós não vamos conseguir conseguir atendê-las sem que a ciência entre nos cursos de filosofia e os cursos de filosofia quando não estão preparados podem mostrar ainda um predicado pior são intensos a isso não gostam disso e acham que a ciência deve estar fora não pode ser então esse é um desafio muito interessante e vai acontecer e nós vamos acabar formando São Paulo aí está na contramão talvez até da USP ou das intenções da USP está na na vanguarda o que acontece em São Paulo você tem uma quantidade de gente que está no mercado que está nos meios editoriais passou pela filosofia estudou a filosofia porque lá se faz há mais tempo do que aqui então isso é comum não deve ser incomum para nós gente inteligente gente animada que vem pegar o que a gente chama um verniz filosófico para pensar melhor a sua própria área isso é muito comum nos Estados Unidos que eles têm audiências mais amplas e para nós é importante fazer esta abertura isso não nos vai conspurcar é uma ideia de que a filosofia não vai ficar maculada por ter a interlocução como dizia existe o perfil institucional para isso existe é especialização nós é que não temos sabido fazer direito isso fazemos muito pouco e essa demanda da nossa parte do sistema de pós-graduação está mal atendida eu acho também que é interessante isso eu estenderia a todas as diferentes ciências não apenas hard science ciências da natureza e ciências da vida ciências biomédicas biologia etc ciências biológicas mas também para ciências empíricas para o caso da ética e filosofia política a gente nota isso é bem claro a pessoa que tem uma maior interlocução com a ciência política com a sociologia com a economia olha um exemplo interessante no Brasil é tudo novidade para isso mas na Inglaterra exatamente por causa da tradição escocesa inglesa de economia política é comum você encontrar mestrado e doutorado em filosofia da economia como filosofia da física em muitos outros lugares também existe já há muito tempo então eu vejo que a gente pensa no direito isso o Ricardo Terra estava falando também muita gente não se dá conta que no Brasil tem que haver um trabalho sério de pessoas que formam não apenas os juízes que se interessam no direito mas o cidadão que vai se especializar em filosofia do direito e realmente tem que conhecer a fundo tanto a ciência do direito quanto as abordagens propriamente filosóficas isso aí eu acho que está cada vez maior o número de interfaces e ainda mais com ecologia pensando assim ciências do meio ambiente da preservação sustentabilidade isso vai ser cada vez maior a demanda e possibilidade de interação entre filosofia e ciências me permite a propósito do direito o caso é gravíssimo o direito tem uma tradição de pensamento que é tão antiga quanto a história do Brasil sempre as faculdades começavam e eles pensavam o Brasil aqui no Rio Grande do Sul a propósito a filosofia a faculdade de direito começou na faculdade de direito eram aqueles catolicões lá da faculdade de direito esses eram os caras que faziam filosofia famoso professor Armando Câmara por muito tempo Fiore Fiore é exatamente o cara que começa a ruptura contra isso liberta a filosofia dessa tradição católica que estava lá o abrigo da faculdade de direito mas era lá dentro que se fazia e isso não foi só aqui no Rio Grande do Sul mas o que acontece que os direitos tem essa tradição e na verdade carece profundamente de refinamento conceitual para fazer a discussão então houve o apartamento dos dois campos e a filosofia perdeu ganhou em capacidade técnica mas perdeu em relevância semântica para os temas e o direito continua fazendo e precisa de maneira então é preciso um trabalho sério do filósofo junto com a faculdade de direito no sentido de qualificar aquela discussão porque eles tem um público enorme uma demanda impressionante precisam desse trabalho e a filosofia tem que se reencontrar não agora mas de uma maneira vassala ou que ser ou ingênua mas se encontrar simplesmente porque tem que crescer a discussão e também ousar porque a gente vê o Thomas Nagel em Nova Iorca bem conhecida aqui como filósofo mas eu estou só na faculdade de direito eu assisti o Habermas no seminário do Nagel na NYU então você vê o que é que o cara está ali porque ele entrou mesmo e é isso mesmo na faculdade de direito que filósofos consigam penetrar porque já o que acontece no nosso caso no Brasil por exemplo a bioética já é totalmente dominada e é difícil o filósofo conseguir porque o Ronald Working é filósofo do direito mesmo passou a vida pensando nisso mas o Nagel escreveu sobre tudo sobre metafísica sobre epistemologia no entanto ele está na faculdade de direito a faculdade de direito reconhece nesse cara que escreve sobre epistemologia e sobre metafísica e sobre ética um cara que tem coisas importantes para eles os juristas a proposta Cora Diamond que fez uma carreira em filosofia da lógica mas também escrevendo sobre ética está na faculdade de direito também a Susan Hart nós vamos publicar um livro da Susan Hart que está na faculdade de direito na Miami University e ela escreve o livro é todo sobre direito epistemologia vinculada ao direito então uma pessoa que vem da lógica e está lá escrevendo o livro inteiro sobre reflexões epistemológicas aplicadas ao direito então são momentos rápidos eu acho que vamos de repente fazer um último nosso questionamento a gente anota as questões e aí os professores podem de uma vez só a gente vai entrar de repente muito tarde da noite a gente vai falar o convite tem que segurar bom minha questão então eu já vim tornar ela pública eu comecei indagando os palestrantes ali na rua se refere a questão do ensino da filosofia no ensino médio vai de enquanto também a fala do colégio sobre o que fazer depois com a especialização que hoje não tem muito essa vinculação direta com o ensino no colégio que às vezes se estende até para crianças de quinta ou oitava série a minha pergunta então seria relacionada também ao pensamento próprio do filósofo que como vocês todos filósofos seria então da opinião de vocês que eu acho nenhum de vocês tem artigo publicado sobre essa questão mas como seria o ambiente de ensino da filosofia nas suas visões para esse tipo de público que está agora que o Adriano mencionou de 23 milhões de pessoas que vai estar carente para o ensino de filosofia como vocês imaginam esse cenário se é leitura de texto clássico se é apropriação conceitual da realidade tentativa de transformar isso em uma coisa mais palpável para o cotidiano dos adolescentes ou se tem uma outra via que vocês pensam isso ou se vocês não pensam nada sobre isso a pergunta que eu gostaria de fazer eu fiz uma conversa com um colega outro dia e ele me usou uma expressão que eu achei inteligente ele disse que tinha uma vida marginal porque ele ficava ao longo do dia na academia pesquisando um autor clássico e ele chegava à noite assistindo um noticiário ele se empolgava em escrever sobre um tema da sua realidade política mas isso ele não podia trazer para a academia por exemplo se ele aplicasse o tratamento de canto a realidade qual ele teria vivido uma questão de criminalidade isso ele não teria coragem de ousar ali e eu me reconheci nele de fato eu não ousa o ponto é assim até que ponto então a gente é correto o aluno não ousar ou até que ponto a gente pode começar a ousar e como está essa apreciação por parte das pós-graduações porque essa questão de um pensamento vinculado aos nossos assuntos essas coisas que não se tornem marginais mas qual é esse feeling que já se tem é possível um projeto de mestrado de doutorado com alguma perspectiva nesse sentido me ocorre ainda só como último ponto as fontes do self do Charles Taylor ele vai analisar num determinado momento a questão do Quebec do estado dele com a fala lá bilíngua e essas coisas todas para mim quando li foram novidade e aí pego essa marginalidade do colega e penso por que não mas gostaria do senhor eu acho que eu não tenho essa experiência de filosofia no ensino médio realmente como o colega levantou aí falta essa experiência mas eu imagine e conversando com colegas que trabalham mais direcionados para esse público como o Paulo falou que aos poucos a gente tenta oferecer oportunidades na PUC tem alguns colegas que trabalham mais especificamente direcionados ou interessados nesse público eu creio que mais uma vez seria a questão da inovação é o desafio constante para a filosofia eu veria tanto para essa questão do contexto de sala de aula e do desafio de se preparar bons textos como o Paulo observou que não são não temos ainda essa cultura filosófica em nível de textos produzidos direcionados para o ensino da filosofia em nível de ensino médio o desafio de inovação a meu ver seria mais ou menos como esse desafio da inovação também no sentido que eu acho que é um pouco assim em termos biográficos é um pouco o desafio existencial eu vejo isso aí com estudantes é muito comum cada um pensar da sua experiência aquilo que lhe motivou seja ter saído de uma área diferente para migrar para a filosofia os seus questionamentos próprios de formas diversas isso aí também é uma maneira de se fazer essa interface eu me lembro um livro por exemplo que eu li na época que eu estava me interessando esse tipo de questionamento era um livro de um cara chamado Robert Trussi Zen e a arte da manutenção da motocicleta eu tinha moto na época e aquele livro ali me fez a cabeça e foi realmente uma boa motivação e catalisador então para muita gente que lê livros desse tipo o cara é filosofia bicho grilo está inventando coisa mas é uma maneira de provocar algumas perguntas eu guardei até hoje tipos de questionamento sobre realismo e antirrealismo que estão ali num livro desse tipo então mesmo trabalhos de vulgarização da ciência coisas desse tipo muitas vezes é um ponto de partida e isso pode ser parte dessa experiência existencial numa situação específica de uma pessoa e que também para nesse sentido tentar ousar e tentar fazer mas eu acho que o que os professores e os bons programas tentam fazer não é no sentido de dar uma camisa de força para o candidato seja no trabalho de conclusão de curso na dissertação de mestrado na tese de doutorado mas a questão de tentar entender a especificidade do discurso filosófico acho que esse desafio é constante para todos nós eu quero dizer uma coisa eu que confessei ter poucas ideias totalmente nenhuma sobre positivamente como se deva ensinar filosofia no segundo grau tem uma coisa que eu tenho certeza que eu não ia fazer se eu tivesse que dar aula de filosofia no segundo grau e era o que fizeram comigo no segundo grau eu tive três anos de filosofia num colégio excelente reputação que me inocularam contra a filosofia a experiência foi tão traumática que eu fui estudar direito eu cursei direito e trabalhei como advogado durante dez anos por conta de três anos de filosofia no segundo grau em que me impingiram o que? os grandes autores e os sistemas da história da filosofia como diria o Nietzsche o vapor soporífero que isso é capaz de pôr na alma de um adolescente é mortífero eu acho que eu tentaria fazer uma coisa completamente diferente para qual um paradigma é o livrinho escrito para a filosofia no segundo grau escrito para o High School pelo Thomas Nagel que foi trazido no Brasil com o título de uma breve introdução à filosofia e que tem um título muito mais bonito no original é o que essa coisa toda significa e o que o que eu consegui fazer nesse livrinho foi uma introdução à filosofia em que questões centrais de todas as áreas da filosofia questões de lógica de epistemologia de metafísica de ética de estética são abordadas usando linguagem não técnica ele não cita jamais o nome próprio de nenhum filósofo e ele discute numa linguagem acessível a um adolescente os problemas pertinentes por exemplo um capítulo sobre ética é introduzido assim você descobre que na biblioteca do teu colégio tem um jeito de fazer passar um livro pela janela e escapa do detector de roubo não sei o que mais e tem um livro que você cobiça muito e agora você tem duas opções você pode fazer ou você deve fazer então uma discussão sobre dever moral é introduzida na base de um exemplo muito concreto do tipo de coisa que pode ser parte da experiência cotidiana do estudante e essa eu acho que é o tipo de abordagem que pode funcionar o testemunho de um jovem colega que tem larga experiência no ensino de segundo grau me assegura que surpreendentemente uma área da filosofia pela qual os estudantes de segundo grau manifestam um enorme interesse porque muito evidentemente para eles algo de muito útil é a lógica não a lógica de conta formal e tal mas assim todos nós sabemos que pais professores padres políticos jornalistas enrolam a gente e ninguém gosta de ser enrolado e descobri que tem técnicas para detectar quando está sendo enrolado isso é uma coisa extraordinária isso dá um enorme poder e a lógica a lógica informal a lógica como técnica de detecção de falar é um instrumento extremamente poderoso e extremamente cativante para a atitude de desconfiança natural em relação aos ardiz e as imposturas da autoridade que caracteriza a adolescência é algo extraordinário então uma coisa que eu certamente ia gostar de fazer e provavelmente ia dar certo se eu fosse professor de filosofia do segundo jogo era dar aula de lógica e o que eu certamente não ia fazer era dizer vamos agora estudar a filosofia grega Platão eu tive uma aula sobre a parelha alada do Fedro que é um dos traumas da minha vida e como eu disse atrasou a minha carreira filosófica em dez anos então assim o que eu certamente não ia fazer era os grandes autores e as suas ideias eu endosso muito isso de que a pior coisa que se poderia fazer no segundo grau é que nós reproduzíssemos no segundo grau o tipo de formação que nos numeramos para dar na universidade com isso as duas perguntas eu acho que se conectam também por todo esse referencial histórico sobre o qual foi construída a filosofia veja que ela partia nós éramos treinados como um tipo peculiar de crítico literário porque nós tínhamos um texto nas mãos que era o texto do filósofo nós tínhamos que nos concentrar naquele universo e o mundo ficava meio à parte o mundo estava ali quer dizer quando você coloca o sujeito olha estuda Kant e aí chega a noite vem o noticiário e pensa eu vou aplicar Kant a isso mas eu não posso como é que eu vou fazer nada mais imediato do que aplicar Kant a tudo que acontece porque esses caras estavam exatamente pensando coisas dessa natureza qual foi o pecado que cometemos para criar esse tipo de dificuldade o pecado é nós esquecemos temas em filosofia nossa abordagem em filosofia não é temática quando eu mencionava o que o Thomas Nagel fez os americanos tem alguma coisa e isso tem a ver com o excesso depois de uma de uma de uma separação nós na separação da filosofia chamada de letrante dos católicos etc nos afastamos dos manuais de filosofia a praga aquele negócio é uma tristeza a crítica era correta mas ela pode ser excessiva os americanos tem um monte de manuais de filosofia que falam os problemas de filosofia então o sujeito tem que dominar minimamente quais são os problemas de filosofia são eles que sejam novas e novas investidas e nós os estudantes nós próprios temos dificuldade às vezes de nomear lá pelas tantas depois de tanto frequentar vários autores você aquilo fica claro que você está tratando de um certo problema esse livrinho do Nagel tem essa coisa maravilhosa o leitor treinado o filósofo profissional lê lá ele examina um problema ele pode ser resolvido assim tem essa outra solução o leitor tarimbado o Nintamar o Adriano isso aqui é a solução do Kant para esse problema isso aqui é Hume mas em momento algum o Nagel diz Kant não tem nenhum nome de filósofo o que tem são problemas e um mapa de soluções possíveis de problemas introduzidos de uma maneira tal que esses problemas possam ser reconhecidos por quem lê pelo destinatário que é o leitor adolescente como vem cá esses aí se não são os meus problemas alguns são problemas meus e outros são problemas que poderiam ser meus e é isso que faz toda a diferença e esse caminho não é tão fácil porque ele pode ter uma aparência por isso o temor de um retorno a certa situação menos profissional isso então o difícil é fazermos novamente as coisas com critério com competência mas plantadas no mundo que nós estamos sem cair naquele numa coisa ingênua quando se fala filosofia no segundo grau então é muito fácil você começar a ouvir coisas completamente absurdas ingênuas pouco qualificadas e aí vem uma crítica imediata e não sobe espaço para quem tem competência fazer a passagem então nós estamos de novo num momento difícil um momento delicado em que a filosofia acadêmica que é muito competente no Brasil tecnicamente muito competente tem que descer tem que fazer tem que descer no sentido positivo de na verdade não podemos dizer diferente ela tem que aceitar a semântica do mundo que dá a sua volta porque ela tem instrumentos para lidar com esses problemas e eles frequentam um pouco as nossas instituições na própria graduação nós temos dificuldade de ensinar os nossos alunos nós vamos dar um certo curso e aí nós vamos dizer o que? geralmente nossos parâmetros são autores e não os problemas claro que a melhor maneira de começar a filosofia se é na universidade assim no segundo grau muito mais são problemas são temas os alunos têm porque são esses os motivadores escutando se eu me esqueça e a propósito do tema do ensino da filosofia no ensino médio me deixem fazer de público eu já fiz em particular a recomendação a propaganda do livro que a meu ver é a melhor coisa que tem hoje sobre ensino de filosofia no segundo grau no Brasil é o livro do professor Ronay Rocha da Universidade Federal de Santa Maria sobre o ensino de filosofia no segundo grau a meu ver ele é de todos nós quem melhore mais profunda e sistematicamente de mais longa data tem pensado sobre os problemas do ensino da filosofia no segundo grau eu faço questão de recomendar aos interessados no assunto esse livro não lembro exatamente do título mas o título contém de qualquer modo a expressão filosofia no segundo grau e o autor é o professor Ronay Rocha hein? tá, esse livro aí então assim a gente encerra o nosso evento e novamente agradecemos a presença dos professores e excelente contribuição para sanar nossas dúvidas e colocar outras no lugar as perspectivas nós ainda não sabemos nós temos uma ideia mas é o nosso agradecimento e agradecimento também a todo o pessoal que ficou aí até esse horário e encerramos o evento se me permitem uma última palavra eu queria agradecer o convite a nós todos falo por nós três aqui foi muito prazeroso fazer essa conversa e pra retomar a metáfora inicial as pessoas se tornam maduras por força da nova geração a nova geração que as obriga a envelhecer então é muito importante que sejamos instáveis por vocês a fazer esse tipo de colocação porque é isso isso que faz com que essa geração faça o luto dos consultores da filosofia nesse país para que a gente dê o próximo passo então foi um grande prazer conversar com os colegas e trocar a ideia com vocês isso aí